O PAT tem vagas para analista de recursos humanos, atendente de loja, auxiliar de contabilidade, auxiliar de escrita fiscal, costureira, cozinheiro, cuidador de idosos, enfermeiro, garçom, jardineiro, manobrista, mecânico de ar-condicionado, mecânico de automóveis, monitor infantil, oficial de serviços gerais, operador de máquinas agrícolas, pedreiro, pintor residencial, pizzaiolo, porteiro, repositor de mercadorias, soldador e técnico de enfermagem. Os documentos necessários são RG, CPF e carteira de trabalho. Os interessados podem comparecer pessoalmente no PAT, que fica localizado na Rua Jacobi Lira, número 344, no Parque das Nações. Atenção para o horário de atendimento, de segunda a sexta, das 7 horas da manhã, às 3h45 da tarde. Também dá para fazer o cadastro pelo site www.emprega-saopaulo.sp.gov.br. Atenção para o horário de atendimento, de segunda a sexta, das 7 horas da manhã, às 3h45 da tarde. Atenção para o horário de atendimento, de segunda a sexta, das 7 horas da manhã, às 4h45 da tarde.